A partir do mês que vem, os 34 mil brasileiros que usam bolsas coletoras intestinais ou urinárias por conta de doenças como câncer ou chagas, vão receber esse material pelo plano de saúde. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Serão fornecidos também equipamentos de proteção e segurança utilizados junto com as bolsas coletoras, como as barreiras protetoras de pele. A solicitação deverá ser feita à operadora do plano por meio de um relatório médico. Todos os detalhes estão no site da ANS.